Eu sou o Paulo Calçari, na sequência tem o Rogério Romain, Gerd Benz e Mabry Frundt, vão na frente para o Bayern de Munique e Nerta Berlin. No final de semana já pode ser de título alemão do Bayern de Munique. Você curte daqui a pouquinho, ao vivo, o Bayern de Munique e Nerta Berlin. Claro, também interessante para o torcedor do Barcelona acompanhar a virada de boa.